Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Suzy do blog Princesa Prática e hoje eu vou mostrar para vocês como se faz feijão na panela de pressão elétrica. Porque aquela panela de pressão convencional, eu nem passo perto, eu morro de medo. Por isso eu comprei uma elétrica assim eu posso utilizar do lado de fora e não vou explodir a minha casa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o modelo da panela e um link para vocês comprarem a panela, porque testei e aprovei. Estou apaixonada por essa panela. Fora que ela é muito bonita, não é? Gente, não esquece de assinar o canal. Isso é muito importante para a gente. Dá essa força para a amiga. Vamos brincar de compartilhar, porque a moda agora é essa. Ok? Então, vamos lá? Duas medidas desse copinho. Você cata o feijão. Você vai lavar bem o feijão e deixar de molho de um dia para o outro. O pezinho de porco também. Você vai lavar e deixar de molho de um dia para o outro. Deixei de molho para o feijão cozinhar mais rápido, mas não é necessário, se você tiver um bom feijão. Como eu não conheço essa marca, eu resolvi deixar de molho. Você vai fechar a panela Dessa forma E vai girar Está preso Você vem aqui na válvula E coloca em pressurizar E coloca em pressurizar Para poder pegar pressão Liga a panela Aperta a tecla do feijão Você vai ter quarenta minutos Ela automaticamente vai começar a esquentar e pegar pressão Comecei a mostrar uma fumacinha E agora vai pegar pressão E pegou pressão Como vocês podem ver Ela fica mostrando esses dois bezinhos Significa que ela está em modo de aquecimento Mas já parou de cozinhar Então você vem aqui E aperta Cancelar Você vai ver que ela vai zerar E com muito cuidado E com muito cuidado Mas é muito, muito, muito cuidado Você vai girar Abriu Agora vamos abrir a panela Só girar E está pronto o nosso feijão Olha gente Que delícia Super cozido Marronzinho Olha Agora é só temperar Olha E agora chegou a melhor hora A hora de temperar o feijão Só que isso eu vou fazer da minha cozinha Eu gosto de temperar com um pouquinho de bacon Mas como já tem bacon lá dentro Não é necessário É critério Vamos acrescentar Uma colher de banha Eu utilizo banha Mas vocês podem colocar óleo Não tem problema nenhum É porque eu optei por cozinhar com banha Que eu acho mais saboroso E mais saudável Eu vou usar Esses três dentes de alho grande Que alho é muito importante Para o feijão ficar com gosto bom Vamos deixar o feijão fritar um pouquinho Agora que já fritou Vamos colocar o alho O alho para o feijão tem que ser bem torradinho Diferente do arroz Dá uma mexidinha Agora Enquanto ferre A gente amassa o feijão Porque aí Ele vai encorpar mais esse caldo Esse barulhinho que vocês estão ouvindo no fundo É da airfryer Fazendo peixe Que eu também vou deixar a receita para vocês Agora está bem grossinho Vamos ver se está bom de sal Já está ótimo de sal No vídeo de hoje Eu mostrei para vocês Como se faz feijão na panela de pressão elétrica Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida Deixa nos comentários Se gostou Dá um like Se não gostou Dá um like também E fiquem ligados no canal Porque vem mais novidade por aí Então até o próximo vídeo Com Princesa Prática Sozinho pessoal